E ora boas, pessoal, que falo ultimamente e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é, pessoal, eu sei, não se assustem, não se acerteiem, eu sei outro vlog, não digam que eu... Ah, estás a cagando o CS, estás a... não, ok? Pessoal, não andam a jogar tanto CS e a minha... Bem que há passaram uns dias ao Porto comigo. Portanto, vocês, como devem imaginar, eu vou andar muito menos pelo computador estes dias. Está ali a aparecer a Steam ali atrás. Aquilo é Steam. Não é um login do meu site porn. É um Steam. Mas, basicamente, o que eu estou aqui para falar com vocês é que, enquanto ela estiver aqui, eu gostava de conseguir fazer um conteúdo um bocadinho diferente, visto que ela está aqui e é a primeira vez que ela vem cá e podes falar para as pessoas também, dizer tipo, oi, e não estar aqui só a fazer de figurina. Estou a ver o que lhes dizia. Pronto, mas eu gostava, tipo, de conseguir fazer conteúdo um bocado diferente que não fosse possível de fazer quando não tenho outra pessoa cá em casa, digamos. Portanto, eu queria que vocês estejam sugestões. Mas, eu este vídeo gravei agora porque, como é que eu vus hei de explicar? Simplesmente, ontem foi progressoso demais e fomos sair e não gravei o vídeo ontem e foda-se. Por isso, a comida está a sair mais tarde. Mas, eu espero que vocês compreendam. Acho que é mais ou menos normal estar aqui a minha namorada e eu querer estar, tipo, a divertir-me assim também com os meus amigos e a mostrar-lhe também como é que é o Porto e etc. Porque ela só teve cá, tipo, duas vezes e teve as duas pouco tempo e não conhece a ponta de um corno disto. Como também quando eu fui para o Algar a primeira vez não conhecia. Mas continuei sem conhecer porque ela não faz questão de me conseguir apresentar nada. Porque ela não conhece nada. Conhece a casa dela, nem nada. Mas, pronto. E eu queria que vocês dissessem também. Ela também falou outra ideia. Fala com eles. Diz o que é que tu disseste. Do que? Fazer tipo live stream? Não. Fala, discurso, não é tipo... Não é difícil de atapas, não? Não. Fazer live streams. É. Não é tipo todos os dias, mas... É tipo quase nunca, digamos. Tipo um dia ou dois, sei lá, se vocês quiserem. Sim, ela vai estar aqui 15 dias, que já não são 15, já são tipo 12. Ela vai estar aqui até dia 30. Portanto, ainda falta uma semana e... Uma semana e cinco dias, digamos. E ela vai estar aqui até dia 30. E até dia 30 ela falou fazer uma ou duas live streams. Era Fiz. Dia 30 vai haver live stream, mas mantenham-se atentos. Vocês vão saber novidades e etc. Eu depois vou vos dar também novidades. Uma cena diferente é para o canal, que se é possível também graças a vocês. Agradeço-vos imenso. Sabem que também nas férias eu estou a passar um vídeo por dia, porque também quero estar de férias. Agora este restinho de férias. Depois, em setembro, logo vejo o que é que vou fazer. Não sei, porque vocês sabem que é tempo de aula. Eu também só meti um vídeo por dia. Não sei. Pento também do apoio que vocês deem. Deixem-me dar. Muita gente me tem pedido para trazer caseoplinhos daqueles insights e não sei. Não se preocupem que isso vai acontecer. Também me tem pedido para trazer apostas. Também vai acontecer. Pessoal, tenham calma. Eu não abandonei o CS. Estas notícias têm saído ultimamente. Tipo que o Fox já não tem equipa. Que o CSGO Launch já acabou. Ou que não acabou. O front vai fechar já. Já disse que vai fechar. Que vai com a Biroca. Eu não trouxe nada disso. Porque para já não faltam pessoas a trazer. É trazer mesmo que tipo lixo mesmo. Trouxe toda a gente na comunidade de CS. Trouxe essas notícias. Vocês não iam saber nada novo por mim. Apesar de tentar trabalhar um bocadinho melhor essas notícias. E fazer uma maneira mais interativa para vocês. Ainda para mais porque a minha namorada estava cá. E eu quando soube essas notícias já toda a gente tinha posto vídeo. E eu não queria ser o último a pôr. Porque já ninguém ia querer saber de mim. E o estar a foder para mim. Mas. Digam-me o que é que vocês acham. Se quiserem live streams enquanto ela está cá. De quem que queriam. E eu só quero que vocês digam o que querem se realmente forem ver. Porque não vale a pena estarem a dizer. Não tem mãe de trás, trás. Mas fácil e vim de pessoas a ver. Não é isso que estamos a falar. Se vocês realmente quiserem. Se não quiserem eu não me importo. Estou-vos a falar muito sincero. Estou cá. Está cá ela. Já está cá o Hugo. Está cá os meus amigos todos. Não faltam cenas que nós nos possamos divertir. Agora. Por exemplo. Se vocês quisessem um vídeo diferente. De um dia. Iamos todos para a praia. De certeza que combinava com o Miguel. Com toda a gente. E toda a gente que queria ir para a praia. Fazíamos sei lá uma futebolada. Já um futebol de praia. Marcámos os penaltis a uma ser fixe. Estou a dar uma ideia. Estou a perceber. Não quer dizer que tinha de ser isto. Foi a primeira merda que me veio a caber. Se vocês tiverem ideias para gravarmos. Os dois. Ou até mais. Depende. Digam que talvez possa ser possível. E as live streams. Digam o que é que se calhar curtiam de ver nós ao jogar. Porque eu não quero fazer uma live. Disseram que eu vou estar aqui. E ela vai estar ali. Vai ser boi merda. Uma live. Que depatámos os dois ao que eu jogar. Nem que seja um de cada vez. Mas que não fique uma merda. Que fique fixe de se assistir. E que também fique fixe para nós. Não seja uma saca de caralho. Não estar a ver o outro a jogar. Ok? Pronto. É basicamente isso pessoal. Não vos quero comer mais tempo. E eu só vos quero dizer. Para aproveitarem as vossas férias. Esta reta final das vossas férias. Já soltei mais um mês. E depois estão fodidos nas aulas outra vez. Para deixarem like no vídeo. Se gostaram do vídeo. Peço desculpa de vir. Estar sempre um bocadinho mais tarde. E qualquer coisa. Ele foi editado por ela. Portanto. Se tiver um cocózinho fofo no canto. É. Tipo de ontem. Foi ela que pôs. Manda um beijinho às pessoas. Diz-me só. Agora tens de terminar o vídeo. E tu tens de dizer. Fica bem e tal. Já sabes. Fica bem e tal pessoal. Já sabes. Partilhem as minhas redes sociais. E deixem o like. E? Psh.